Gente, eu não vou dar aquele fala, galera, porque são 6 horas da manhã, né? Não, eu tenho que falar, bom dia! Bom dia, a gente tá aqui na Madre Center, no setor de relógio. Hoje, camisa personalizada, ó, Luciano, Gisele, né? Tá me botando de uniforme, assim. Tô botando pra trabalhar, gente. Ah, né, porque de uniforme, tá usado, né? Então, assim, a gente vai mostrar, a gente já fez um vlog aqui nesse setor de relógio, um vídeo mais antigo, então a gente resolveu fazer um outro pra poder mostrar as novidades e a Gisele entende bem mais de relógio do que eu. Ela tem um olhinho mágico pra relógio, né? Ela bate o olho e sabe o que é bom. Então a gente vai dar uma voltinha aqui com a Gisele no comando e eu só filmando. Eu tô perdendo o emprego no canal, né? Então, vambora pro vídeo. Então, gente, esses daqui, ó, são os da Fossil, Smartwatch. Esse aqui é o feminino, esse é o masculino. Eles estão, assim, desligados porque precisa carregar. E, além de tudo, você tem que configurar pra poder começar a usar. Então, não tem muito como a gente fazer isso porque eu queria configurar todo, né, do nosso jeito e tal, então não dá muito pra mostrar. Mas eu queria mostrar, é assim, o design dele. Ele é muito bonito, muito elegante. Olha o masculino, gente. Olha a parceira de couro. É um charme isso. Esses daqui são os da Fossil, muito bonito. Eu amei. Combina comigo, adorei. E esses daqui são a mesma coisa. E o Smartwatch também, só que esses daqui são da Michael Kors. Esse daqui é só um adesivo que tem na frente, né? Mas esse daqui, olha, o detalhe todo de cravejadinho de pedrinha em volta. Também bem lindo. Esse prato aqui, olha, que é o mais esporte masculino, né? Esse aqui já é mais socialzinho, muito bonito. Então, continuando na linha do Smartwatch, a gente tem esses daqui que são da Gaze. Também são bem bonitos. Tem o masculino e tem o feminino. Esse também tá cheio de pedrinha. É pra essa só. Tem o rosê, o berado, o prata. Os masculinos também. Tem o todo preto. Olha, esse todo preto tá bem diferente, bem bonito. E aí, a gente tem essa linha da Gaze que tá em promoção, que são esses coloridinhos que as meninas estão gostando muito também. Mostra o coloridinho. Mostra o coloridinho. Por favor, que eu tô falando dele. Eles, agora com essa boda de usar as roupinhas mais tudo igualzinho, não sei o quê. Então, a Suzana, nem com esses relógios coloridinhos, esses são os da Gaze. 41 dólares, tá legal, né? 41 dólares a promoção. Esses daqui de baixo são da Sector. E eles estão com, além do preço, mais 15% de desconto. Então, a gente tem, pra quem gosta, né, daquele relogião grandão, a gente tem os da Diesel, que são esses tios mais... Cheguei, mas são bem legais também. Esses aqui estão bem bonitos, né? São muito bonitos. Deixa eu mostrar esse preto aqui do lado. Tem os lá de trás também, que são bem grandões também. É, aqueles lá no sul. É, aqueles lá no sul. Então, gente, a gente pegou aqui só pra mostrar pra vocês o tamanhão deles. Esses são os masculinos. Eu vou até botar aqui no meu pulso, só pra você dar uma olhada. Ele é bem grandão mesmo. Sim. Tá vendo? Eu acho um charme. Olha esse. Nossa, esse é grande mesmo. Olha só pra gente comparar. Olha esse. Então, mas assim, tem quem goste. Até porque quem tem aquele braço grandão, né, um homem mais fortão... Mas a máquina dele é muito bonita. Ele é lindo demais. Ele é lindo demais. E o preço eu achei muito bom também. Aí tem o preto. Olha que coisa linda, gente. Muito bonita, realmente. Agora a gente tá mostrando o Michael Kors, sempre. Michael Kors sempre tem coisa muito bonita. Tem uns relógios muito elegantes, assim, ó. Uma pulseira de couro. Muito bonito. Aquele lá, ele tem uma pulseira junto, ó. Tipo um bracelete. Olha aquele lá, todo dia. É, vamos ter que mostrar, né? Então, olha, pra quem gosta de relógio com pedrinha, todo cravejado... Esse tem pedra mesmo. Esse tem. Não tem como dizer que não tem. Esse aqui é... E esse tá... Inchalá, muito ouro. 185 dólares. Adorei, adorei. Olha pra isso. Gente, eu adoro brilho. Então, assim, meu olhinho já tá assim, ó. Uau! Uau, bonito, né? Gostei muito. Agora esse aqui, ó. É o prato, que é mais delicadinho. Tem que ter esse braceletezinho aqui com o símbolo da Michael Kors. Ah, ele é muito bonitinho. Muito bonitinho. É pequeno, porque, né? Tem mulher que gosta de relógio. Quanto que tá? O preço dele deve tá aqui. Menorzinho. 305 dólares. É 305 esse aqui? É o valor que tá aqui? Sim, eu ganho. 305. Então, é muito lindo. E tem... Vamos lá. Vamos olhar ali mais ali. Aproveitar que ela abriu ali. Gente, esse aqui é quanto? Cento? Quatrocentos. Pra quem gosta dele, do prata, né? Não é igual ao outro, mas é bem legal também. Olha esses daqui, ó. Bem social. Esse tá 175 dólares. É, isso aí. Tem pra todo gosto, todo tamanho, toda cor. Tem os rosê. O dourado tem esses com uma partezinha branquinha aqui, ó. Lembra, lá no fundo também você tem aqueles modelos já maiores, né? É, tem os maiores. E aqui, ó, que é bem legal também, esse que é coloridinho. É, esse tá 239, 240. Tem tipo uma dripérola dentro, ó. Na parte do... Bem bacana. Vamos agora pro Feistina, que também tem a linha masculina e feminina. Esses são bem esportivos, né? 108 dólares, né? É, o preço tá bem legal e tem pra todo tipo. Olha, esse daqui com a pulseira de couro, né? Mais elegantezinhos, esportes. Esse daqui tá 73 dólares com a pulseira de couro, né? Esse colorido. Olha esse com a pulseira amarela. Esse tá... Cadê o preço dele? Esse eu tô sem o preço aqui, pra falar pra vocês. Tá sem o preço, é. Mas tem três cores de pulseira. Amarelo, azul e preto. Mostra aqui do ladinho. Isso. E os... Feminenos. Olha esse aqui, a cor dele, olha. Que lindo. Tipo vinho. É a partir de 70 dólares ali, os preços desse ladinho. 70, 90, tá mais ou menos nisso. São menores, assim, né? São mais delicadinhos, são bem bonitos também. Aqui embaixo tem mais, ó, tá vendo? Na faixa de 70, 80. Foi. Então, queridos e queridas, o que que acontece? Quem gosta de relógio, tem muita coisa. Eu sou fascinada, adoro. Então aqui eu fico doidinha com a variedade de coisas. Os preços também estão bem legais. Lembrando que vai ter Black Friday. E aí a gente acredita que tenha preços mais legais ainda no Black Friday. Eles não divulgam ainda os preços que vão... Que eles vão colocar e nem quais são os modelos e marcas. Mas vale a pena dar uma conferida. Então eu vou encerrar dizendo pra vocês adquirirem o guia. Dá um like. Diz se tá gostando da minha participação. Diz se vocês gostaram dessa blusinha, gente. Então, né? É, o uniforme agora é um negócio complicado, né? Mas tudo bem. Compartilha. Compartilha. Manda beijo. Comentários. Valeu, pessoal. Até o próximo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí